Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Kilder Damasceno, sou ex-aluno aqui da Faculdade Ateneiro do Campos Messejana, ingressei no ano de 2005, concluí no ano de 2008 no curso de Ciências Contábeis. E atualmente estou como coordenador-geral da Comissão do CRC Jovem do Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Ceará e também atualmente candidato a conselheiro na chapa 1. E o que a instituição trouxe de valor para agregar a minha vida foi bastante mensurável no tocante à vida profissional, pois foi aqui do Campos da Messejana, que em 2005 nós iniciamos um projeto bastante inovador e arrojado, formando o Centro Acadêmico de Ciências Contábeis e Gestão da Controladoria Financeira André Xavier, da Faculdade Ateneiro do Campos Messejana, do qual com a formação desse centro acadêmico, deu uma vivência muito maior na política classista dentro da classe. E pude, através dos ensinamentos dos professores, da formação acadêmica, dos colegas de sala, de todos os funcionários da Faculdade Ateneiro, fazer uma projeção para cada 5, 6 anos da minha vida, já como profissional, que fosse realizado de forma ética, segura e honesta. Esses são os valores que a Faculdade Ateneiro nos passa. Nós estamos aqui, Faculdade Ateneiro, para compartilhar sempre. E meu muito obrigado pela minha formação.